Olha aqui, os Estados Unidos e uma fatalidade. Vai bem! Vai bem de volta. Nariz, haverá crise, qualquer que seja o resultado da eleição. Sem dúvida. Haverá crise, qualquer que seja o resultado da eleição, porque o Donald Trump já deu sinais de que não vai aceitar o resultado se perder. Eles já entraram em tribunais estaduais e tribunais federais com mais de 130 ações contra o resultado das urnas. Aqui Larissa perguntará, mas que resultado, rei? Não sei. Pois é. Não sei. É contra o processo. Eles se insurgem, nós vamos ver, quase 80 milhões já votaram pelo Correio. Naquelas eleições estranhíssimas que eles fazem lá, né? Eles têm eleições estranhíssimas lá, o modo como eles fazem. E nós estamos muito mais preparados para enfrentar certas coisas, né? Como o Levitsky e o Ziblatt já identificaram em livro, né? Como salvar a democracia, no caso a democracia americana. Eles têm coisas ruins lá. Uma delas é o colégio eleitoral, um sistema que permite, pode acontecer dessa vez, já aconteceu com a Hillary, né? Ganhou do Trump por quase 3 milhões de votos e perdeu no colégio eleitoral. Então você tem... Agora, o sistema, com todos os defeitos, funcionava e garantia a alternância de poder com tranquilidade dentro do possível, né? Num país que já matou presidentes, mas porque aqueles que concorriam aceitavam as regras do jogo. O Trump já deixou claro que não aceita. Então ele disputa uma eleição, segundo regras, que ele diz não respeitar. E ele anuncia não respeitar. Faz dois dias, olha o bem, ele disse que ele errou ao deixar a Casa Branca. Vejam vocês. Ele perdeu a eleição. Ele incentivou o ataque ao Capitólio. Morreram pessoas. Ele nunca admitiu que ele perdeu, nem agora. Cometeu crimes em penca, mas, de novo, no sistema judicial deles, essas coisas vão se perdendo num cipoal. E também lá, se eleito, os processos vão ficar em suspenso, alguns deles, como acontece aqui, para serem retomados depois. E ele anuncia, sem pejo, sem receio, se ganhava... Ele quer livrar a cara dos invasores do Capitólio, que ele disse que foi um momento de amor. De amor. O ataque que matou cinco pessoas é um momento de amor. anunciou que vai perseguir os opositores. Um programa econômico alucinado que corre o risco de meter os Estados Unidos numa crise e o mundo também. A gente vê mais adiante. E, meus queridos, tem um debate que está aqui no Brasil também, infelizmente, aqui muito mal feito, em alguns lugares, bem feito. Seria Donald Trump um fascista? Fascismo, aquele fascismo que surgiu no século passado, na Itália, na Alemanha, e lá se chamou nazismo, em outros países europeus? O maior historiador americano do fascismo... Vocês já conhecem ele, porque eu já mostrei a capa desse livro aqui. Chama-se Robert Paxton. Está aqui. Esse livro é de 2004. Anatomia do Fascismo. O Paxton é um historiador, está com 92 anos, lucidíssimo, dando entrevistas, conversando com tranquilidade. Em 2017, ele escreveu um artigo dizendo que era preciso tomar muito cuidado com esse negócio de chamar de fascista esse ou aquele, porque é um termo muito tóxico. Em 2021, depois do ataque ao Capitólio, aí ele próprio reviu a sua posição. Ele disse, olha aqui, depois do que eu vi, removo minha objeção ao rótulo do fascismo para o Trump. O incentivo aberto de Trump à violência cívica para reverter o resultado de uma eleição extrapola o limite. O rótulo parece agora não apenas aceitável, mas necessário. Então, os Estados Unidos, quando eu digo que corre o risco de entrar numa crise que pode ter uma duração mais curta, uma duração muito longa, ela é mais curta se o Trump perder e ele vai contestar o resultado de novo. Nós vamos falar disso com o Megalho daqui a pouco. Ele vai contestar o resultado outra vez. Já está contestando, já disse, há mais de 130 ações. Agora, se ele vencer, aí é incerto o que vai acontecer. O New York Times, no seu mais recente editorial, fez dois. Foi muito duro. Ah, não é porque o New York Times foi muito duro que então é verdade, mas eles apontam coisas muito sérias. Você já conhece Donald Trump. Ele não é apto para liderar. Observe-o. Ouça aqueles que o conhecem melhor. Ex-assessores dele, um deles dizendo, inclusive, que ele é admirador aberto do Hitler e da obediência que os generais tinham Hitler. Ele tentou subverter uma eleição e continua sendo uma ameaça à democracia. Ele ajudou a derrubar Roe contra Wade, aqui a questão do aborto, com consequências terríveis. A corrupção e a ilegalidade do senhor Trump vão além das eleições. É todo o seu etos, é toda a sua natureza, a essência do seu pensamento. Ele mente sem limites. Se for reeleito, o Partido Republicano não o conterá. Porque tem aquela máxima. Deixa eleger, ele será contido. O senhor Trump usará o governo para perseguir oponentes. Ele já declarou isso. Isso aqui não é uma interpretação do New York Times. Ele está dizendo, vou fazer. Ele buscará uma política cruel de deportações em massa. Ele também já anunciou isso. Ele causará estragos para os pobres, para a classe média e para os empregadores. Nesse sentido, se manifestou também a Economist, a New Yorker, enfim, a The Atlantic e outras publicações, tendo a favor do Trump, por exemplo, o New York Post, mais umas duas ou três. Então, o risco é muito grande. E aqui, presta atenção para uma coisa, insisto, esse livro do Paxton, ele é sensacional, porque ele é de 2004 e é considerado um dos estudos mais pertinentes e precisos sobre o fascismo e ele fala da natureza do fascismo e do que precisa o fascismo para se manter. Atenção, isso aqui foi escrito, foi publicado em 2004. Eu vou ler um trecho e vocês vão me dizer se isso lembra a turma do MAGA, Make America Great Again, porque hoje isso é uma milícia nos Estados Unidos, milícias que se espanham, e se lembra uma certa personagem aqui, as milícias digitais e uma certa personagem. Ele diz aqui, olha o Benny, do que é que o fascismo precisa para se manter e o que é que querem os fascistas. Ele diz, não, é um movimento de massa, sim, tem, tem público. E esse público quer o seu líder sempre radicalizado. Se o seu líder não for bastante radical, eles até trocam de líder. Recentemente, aqui em São Paulo, a gente viu, Bolsonaro tentou resistir ao Pablo Marçal, que parecia os bolsonaristas mais radical do que o Nunes e do que o próprio Bolsonaro, e muitos deles não queriam obedecer Bolsonaro, não. Então diz assim, além dos atos e das palavras do líder, os regimes fascistas abrangem os impulsos radicalizadores vindo da base e que os diferencia nitidamente das ditaduras autoritárias tradicionais. Porque ditaduras autoritárias tradicionais, Larissa, Volho e Benny, não tem povo na rua. Não tem povo que se mobiliza, não é para o povo trabalhar, fazer as coisas, para deixar o saco. não é para se juntar. A ditadura fascista, de perfil fascista, é essa que é, povo na rua. Já ludi anteriormente a incitação e incitação deliberada de expectativas de dinamismo, excitação, ímpeto e risco, que eram inerentes à atração exercida pelo fascismo. Era perigoso abandonar por completo essas expectativas, pois isso significaria corroer a principal fonte de poder autônomo do líder, que assim parece independente das elites. Não tem tudo a ver? Isso aqui é de 2004, Larissa. Que aí, cara, eu sou independente das elites. O partido e os militantes eram em si uma poderosa força a favor do prosseguimento da radicalização. Nenhum regime era autenticamente fascista se não contasse com um movimento popular que o auxiliasse a chegar ao poder, monopolizasse a atividade política e quando já no poder desempenhasse um papel importante na vida pública. E o Paxton diz hoje Trump tem um poder junto à massa e uma massa de seguidores que Hitler e Mussolini não tinham quando chegaram ao poder. aliás, ele observa justamente que quando chegaram ao poder se deveu uma tramóia mais das elites porque eles estavam na descendência. Mas aí os conservadores falaram opa, para segurar os comunistas, os marxistas é bom ter esses malucos porque a gente controla os malucos. Como a gente viu, eles não podiam controlar os malucos. tem alguns especialistas na própria opinião que quando falam do Trump fascista que absurdo, que absurdo. Eu fico com um dos maiores especialistas do mundo em fascismo, estudioso de verdade e não um prosélito vulgar que aponta de maneira consistente hoje a proximidade que existe entre o Trump e o fascismo. E os Estados Unidos podem entrar numa situação muito, muito, muito grave porque os radicais do Trump vão cobrar dele o cumprimento de promessas. E eu fico imaginando, Wall-Eubene, que impacto teria para o mundo aquela que se queria a maior e mais importante democracia do planeta vendo filas de milhares que saem milhões de deportados. E é claro que isso pode ter consequências muito graves para além dos Estados Unidos. Consequências que são também econômicas. que Trump pretende fechar a economia se ganhar. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Agora, insisto que fique a síntese. Se Câmara ganha, nós teremos uma crise de curto prazo porque ele não vai aceitar o resultado. Se Trump ganha, é uma crise que sei lá para onde vai. Coisa boa não será. As consequências são absolutamente incertas, alertam os maiores especialistas dos Estados Unidos mesmo. Daí o número grande de republicanos, direitistas, conservadores, porém não loucos, que estão com câmera. de republicos. vamos lá. Obrigado.